Todo dia eu acordo sete da manhã, mas eu nem durmo direito Passou a noite imaginando nós dois, isso seria perfeito Batom, blush, make bem feita, entrei no colégio feito uma princesa Você é um tom maluco sem graça, não percebe que eu sou linda e poderosa Meu crush foi capaz de me esnovar, eu não quero mais te ver Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar, eu não quero mais te ver Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Agora na saída vem puxar papo Vê se não incomoda e fica bem guetinho Quando eu te procurei, você nem ligou Desculpa, playboyzinha, sua vez passou Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Crush, eu não quero mais te ver Crush, eu não quero mais você Eu não quero mais te ver Mas eu te procurei, você nem ligou Desculpa, playboyzinha, sua vez passou Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais você Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais você E aí, 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 e aí Amém.